Fala galera da GFight, Diego Rivas direto de Las Vegas mais uma vez, com uma entrevista ilustre e de última hora aqui na correria, Chaves Dubrox, tudo bom Chaves? Fala meu irmão, como você tá, tá bem? Tô bem e você cara, imagino que você seja super na correria, pelo que eu percebi, né? Tô bem, tô feliz, tô na correria, graças a Deus, não pode parar, vamos pra cima, isso é mais importante. Certo, luta contra o Tony Ferguson, como foi essa negociação, ele que tava negociando com o Michael Chandler, como é que foi quando você soube dessa possibilidade de enfrentar o Tony Ferguson, já agora em dezembro, né? Cara, fiquei sabendo agora, segunda-feira, segunda-feira o UFC ligou pro meu empresário, perguntou se eu queria lutar contra o Tony Ferguson e cara, não tem como a gente negar uma luta dessa, a gente que tá vindo pedindo pra lutar contra o Top 5 já durante um bom tempo, e chegou agora, não tem o que dizer. Meus dias pra luta é agora, agora é o momento. Certo, então, se você aceitou a luta, falta menos de um mês pra luta, como é que tá o treinamento, o que você vai ter que ajustar nesses últimos dias, você já tava treinando forte? Cara, forte a gente não vai falar que tava treinando, né? Não tem como a gente se manter treinando forte, eu tava treinando mais ou menos, né? E agora a gente só tem que, agora acho que é cortar peso e focar em cima da estratégia, né? O Tony Ferguson é um cara duríssimo, é um cara que joga pra frente, é um dos caras mais duros que tem na categoria, mas agora é o meu momento, é a minha fase, é a minha hora, entendeu? Então, tipo, agora chegou aquilo que a gente tava pedindo, foi atendido, né? Eu queria uma luta assim com mais tempo, mas foi do jeito que veio, tenho certeza que dia 12 mil braços vão ser levantados. Era isso que eu queria comentar com você, finalmente chegou a hora, né? Fazia bastante tempo que, afinal, você tem o que, sete vitórias seguidas, né? Na categoria. Sete seguidas, sim. Então, você já pedia, na última você finalizou o Kevin Lee, que é um cara que já disputou, já chegou, acho que disputou até central interino, se eu não me engano. Acho que ele lutou pelo central interino, sim. Contra o próprio Tony Ferguson, né? Tony Ferguson. Então, você... É, cara, chegou a hora, né, Chá? Chegou a hora, né, Chá? Isso. E como é que você vê o Ferguson como aniversário? Então, eu acho que você vê o Ferguson como aniversário. Charles? Oi, tô escutando. Opa, como é que você vê o Ferguson como aniversário? Que brecha você consegue ver no jogo dele? Cara, ele é um cara imprevisível, é um cara duro, é um cara que trabalha tanto o chão como a parte em pé, é um cara que se movimenta bastante, né? É um cara que, tipo, ele tem um estilo dele próprio, né? Acho que a gente tem que lutar na luta bem atento, bem consciente do que a gente vai estar fazendo, pra gente não poder errar, e a gente conseguir fazer uma grande estratégia. Acho que a luta contra o Tony Ferguson é uma luta que a gente tem que estudar bastante, fazer um estudo diferente de todas as outras lutas. Certo, e esse estudo já tá sendo feito, né? Me diz como tá o seu camp, quem está treinando com quem? Tá treinando em São Paulo, com Diego Lima, onde você está indo pro Guarujá? Como é que tá o seu treino nessas últimas semanas? Cara, eu tô em São Paulo, todos os dias em São Paulo, focado na chutebol com Diego Lima, mas todo mundo em prol da mesma coisa que eu quero, que é vencer o Tony Ferguson, que é ser campeão desse evento, né? Último evento numerado do ano, a gente pegou a luta faltando menos de 20 dias pro evento acontecer, então, assim, tá todo mundo empenhado nisso, né? Gás, velocidade, movimentação, lutar bem consciente, eu acho que essa é a luta que eu tenho que lutar bem consciente, ele gira do nada de cotovelo, de giratório de mão, né? Ele dá uma entrada de perna, atacando a chave de pé. Então, cara, eu tô bem, eu tô focado, eu tô feliz, como eu falei pra minha equipe, eu acho que o mais importante de tudo é eu estar feliz, e eu tô muito feliz, né? Então, acho que é isso, acho que agora é o momento, a fase é cortar o peso, ficar bem, cortar o peso bem, lutar bem, e conseguir fazer uma grande luta. Tem um fator que é o tamanho do octógono, que é o octógono menor. Se eu não me engano, você já lutou nesse octógono menor em 2014, que foi aqui nas Vegas, inclusive, contra o Jeremy Stephens, né? Isso facilita para o seu jogo? É um fator que tem que ser levado em consideração? Cara, eu acho que é bom para quem gosta de jogar agarrado, né? Ele é pequeno, não tem como você ficar correndo, mas o Tony Ferguson também é um cara que gosta de jogar agarrado, é um cara que ataca bem, é aquilo que eu venho falando. Acho que é uma luta que a gente tem que lutar bem consciente, independente se o octógono fosse grande ou pequeno, né? Lutar calmo, sempre olhando a luta, lutar estratégico. Essa luta vai ser muito diferente para mim e para todo mundo, eu vou fazer uma luta bem estratégica, bem consciente mesmo, jogar bem à risca, para que a gente possa sair com mais uma vitória. Quando você fala bem estratégico, um pouco menos agressivo, talvez? O que você quer dizer com esse bem estratégico, mais do que antes? Cara, um pouco menos agressivo não tem como ser, eu só ando para frente, minha luta é uma guerra. Todo mundo que vem e está comigo sabe que eu vou andar para frente o tempo inteiro, independente se eu estou apanhando, se eu estou batendo, eu só ando para frente. O que eu falo é a estratégia é seguir a estratégia à risca, né? Fazer acontecer, já está tudo bem desenhado, né? Acho que quem veste dessa luta entre Charles Oliveira e Antônio Félix, já é o próximo desafio entre o Sucrão, entre o Conor McGregor e o Dostipo Ria. Então, assim, a gente está muito perto de um sonho, de um objetivo, e a gente não pode errar. Então, a gente tem que jogar muito sério nisso, né? Então, o Donald White deixou claro, como eu estava aqui na entrevista coletiva com ele, semana passada, sábado passado. Ele disse que a luta do Conor não vai valer o Sucral, que o Khabib, na cabeça dele, vai voltar a lutar, então não vai colocar um Sucral interino à disposição. Por isso, eu ia te perguntar exatamente, vencendo o Ferguson, você já se credencia para disputar o Sucral? Ou talvez o vencedor de Conor com o Dostin, caso o Khabib volte, essa luta vai credenciar o desafiante? Talvez você ainda tem que fazer uma outra luta? Cara, na realidade, não tem muito o que a gente falar. Eu não sou dono do evento, né, cara? Então, a gente não tem muito como falar. Acho que, na realidade, tem uma lógica gigantesca, né? O cara se aposentou, falou que ele não volta mais. É uma pena isso para o esporte, que o Khabib é um cara que é um fenômeno, né? 29 vitórias seguidas. Isso não é para qualquer um, tem que me ter muito respeito. Mas, infelizmente, ele se aposentou. Se ele aposentou, o Cinturão está vago. O Cinturão estando vago, acho que não tem outra linha de raciocínio. É Charles Oliveira e Tony Fergus. Quem vencer, luta com o campeão de Dush, Puriê e Conor. Eu acho que é isso que acontece. Mas, como você acabou de falar, né? Mas, ah, não. E se ele voltar ou deixar de voltar? Então, acontece o seguinte. Eu acho que... Eu venho mostrando, são sete vitórias seguidas. Dia 12, com certeza, mais uma vitória. São oito vitórias seguidas, sem deixar na mão dos juízes. Não tem como você colocar um cara que está vindo de uma vitória ou um cara que está chegando agora. Eu acho que o certo seria o cara que está vindo de mais vitória e ganhando dos grandes nomes. O 2021 é o ano para o Charles Oliveira. Com certeza, 2021, o Charles Oliveira é o novo campeão da categoria do UFC dos leves. Agora, você com 30, 31 anos, depois, eu te conheci, você era quase 10 anos atrás, você era muito jovem, enfim. Essa experiência toda que você adquiriu, aí desce de peso, volta o peso leve, até hoje você está mais forte. Esse é o momento certo, assim, porque... Eu lembro, vamos lá, 2010, no Oscar do MMA, o MMA Awards, você disputou com o John Jones, inclusive, que era a revelação do ano. Você se sente muito mais pronto, muito mais preparado agora para chegar, de fato, a disputar um central no UFC? Cara, com certeza. Eu acho que eu entrei muito novo no UFC, disputando o Oscar contra os nomes como o John Jones. Fiquei em segundo. Disputei contra o Minotauro, fiquei em segundo. Então, assim, disputando com os grandes nomes, sempre ali para o Charles Oliveira, o maior finalizador, está em segundo como o cara ganha mais bônus. Então, tipo assim, eu estou no meio, eu estou no meio da nata, eu estou no meio desses caras aí. Mano, são 10 horas, são 10 anos de UFC. Então, assim, eu mereço o meu respeito, eu mereço, eu venho mostrando isso para todo mundo. Não é, tipo, eu não estou falando, eu estou mostrando. Não é, ah, não, eu estou falando, não. Está lá, só puxar que vocês vão ver, eu sou o maior finalizador. Eu sou o segundo atrás do cara ganhando mais bônus. Então, tipo, não é brincadeira. Eu venho fazendo, sabe? Então, tipo, cara, é o meu momento, é a minha hora. Mano, eu me sinto bem mentalmente, fisicamente, sabe? Eu estou na melhor equipe do mundo. As pessoas que estão comigo, os treinadores, querem a mesma coisa que eu quero. Então, cara, chegou, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Chegou a hora. Bom, falando de treino então, Charles. Chutebox Diego Lima, você mencionou lá em São Paulo, ali na, perto do shopping, ali no Giovanni Grove, né? Sim. Esses seus treinos, o Muay Thai e o MMA ali com o Diego Lima, a gente vê uma equipe que está crescendo bastante, a Chitara está na UFC, a Glorinha acabou de assinar também. Dito isso, quem puxa o seu jiu-jitsu, você está fazendo preparação física com quem? Quantas pessoas você tem ao seu redor para um momento tão importante como esse? Cara, na realidade é um time fechado, seleto, que a gente está durante um bom tempo, Diego, Jorge, Sissão, Laércio, na parte de preparação física, musculação, Lee na parte de boxe, o Ali na parte de wrestling, a Weida na parte de mobilidade, agora na parte também de treinos dentro da piscina, na natação. Então, cara, o Gia que me leva para cima e para baixo para treinar. Então, assim, é um time que está fechado em busca do mesmo sonho que é o meu ser campeão. Cara, uma equipe fechada de grandes nomes, a gente tem o Thomas que está no UFC, a Chitara, a Glorinha, a gente tem o Pepe que está... Pô, tem esses nomes? Tem, mas tem outros nomes gigantescos que estão com muita força, sabe? Com muita pressão dentro do evento, chegando e chegando com força entre outros eventos, lutando os eventos que tem aqui no Brasil, os eventos aí fora. Então, cara, estou muito feliz com o time que a gente tem, muito feliz com a equipe que está vindo comigo, né? Pô, sou a maior finalizadora do UFC, levando o nome da marca, que sempre me treinou, sempre me fez chegar. Então, cara, eu só tenho que fazer a minha parte, que é treinar, me dedicar e esperar o meu momento. E o momento chegou, né? Com certeza. E muito se... Não tem como não tocar nesse assunto, a questão da demora, né? Para enfrentar um atleta ranqueado. Nos últimos meses, a gente viu você até subir um pouco o tom, para quem te acompanha mais tempo, você elevou um pouco o tom, né? Nesse pedido para enfrentar um atleta ranqueado. E a divisão passou por um período muito engessado. Ainda está um pouco, né? Demora para disputar o cinturão. O top 5 ali, a galera meio que recusando a luta, o que tudo indica. Como foi para você controlar essa ansiedade, né? Você não luta desde março. E... Por que você acha que o top 5 é tão travado na divisão peso leve? Cara, na realidade, né? Isso está me incomodando um pouco, porque... Todo quem me conhece sabe que eu gosto de me manter ativo, sabe que eu gosto de me manter treinado em competição. E, pô, você ficar longe das competições, você ficar longe de estar lutando, é difícil. Mas eu conversei muito com a minha equipe, com o meu empresário, e todos eles pediram a mesma coisa ao ministro. É só se manter treinado desde que a gente trabalhe e faz o resto. Então é o que eu fiz. A gente sabe que a gente está num momento muito difícil, o mundo está num momento muito difícil, porque essa é a parte do coronavírus, né? A gente sabe que pode fechar tudo de novo agora. Então, assim, tudo que vem acontecendo, a gente tem que agradecer a Deus, né? Por estar acontecendo, né? Então, assim, se aparecer uma luta, a gente tem que agradecer. Se a luta cair, a gente também tem que agradecer. O importante é que a gente está bem. Então, assim, eu só mantive treinado, irmão. Só mantive treinado, esperando a oportunidade. Falei algumas coisas, sim, porque, na realidade, pô, os caras do top 5 ficam enrolando para lutar, querendo fazer o bolinho entre eles ali, né? Eu falei para alguns amigos meus que eu vinha pedindo tanto uma luta que eles iam me dar em cima da hora e foi o que aconteceu. Menos de 20 dias os caras me dão a luta. Conto o Tony Ferro, que são um cara duríssimo, né? Então, a gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto para essa luta. Então, é o que eu estou fazendo. Treinando, me dedicando, acreditando em mim, que isso é o mais importante, acreditando que eu posso dar trabalho para esses caras, acreditando que minha mão vem evoluindo, que o meu giro vem evoluindo cada vez mais, o meu wrestling, que eu estou bem de gás, bem mentalmente, bem fisicamente. E é isso. Chegou a hora, chegou o momento, dia 12 de dezembro, Charles Oliveira versus Tony Ferguson. Uma das lutas mais importantes da minha vida, entendeu? Na hora de que eu tenho certeza que o Tony Ferguson estava treinando bastante já, senão, com certeza, ele também não iria aceitar essa luta comigo. Ele aceitou porque ele estava vindo treinando. então é agora, é o momento de eu chocar o mundo mais uma vez e mostrar que realmente aquilo que eu venho falando é verdade. Certo. Para quem vai te ver, para quem não entende tanto de luta, você que normalmente, pelo menos um atleta profissional, seis, oito semanas por uma luta, fazer treino, o camp, você vai ter três, três semanas e meia. Dá para esperar um Charles 100%? É possível? Ou, enfim, não vai ser, mas também não vai ser para os dois? Irmão, com certeza, Tony Ferguson, eu tenho a maior certeza, ele está vindo é porque ele está 100%, é porque ele estava treinado, é porque ele estava esperando uma luta contra o Marco Chanda, então, ele não é bobo, ele está vindo de derrota, ele não ia vir se ele não tivesse luta marcada, se ele não tivesse treinado, então, ele veio porque ele está pronto, então, pode ter certeza que eu também vou estar pronto, eu não estou, eu não estou, como diz aqui na minha cidade, eu não estou muito de boquê, de queijo não, eu estou indo pronto, irmão, eu vou estar pronto, dia 12 de dezembro, eu vou estar pronto, entendeu? A gente está, como eu falei nesse box hoje, a gente está ajustando os últimos detalhes, apertando os últimos detalhezinhos que tem que apertar, até dia 12 de dezembro a gente vai estar 100% pronto. Maravilha, em outubro, teve uma luta que você acabou cancelando, que seria na lenda da luta, você não chegou a entrar no motivo dessa luta de água, está tudo bem, quem tinha concluído, está tudo resolvido, para não ter risco de sua luta. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a gente está num momento tão bom na minha carreira, tão bom na minha vida, que eu não podia deixar nada atrapalhar e sair minha sequência tão boa de vitória que eu estava vendo. Eu tive um problema meio pessoal, que estava sendo resolvido, não foi nada demais, só que, cara, eu fui dormir, eu acordei, eu resolvi ligar para o meu empresário, junto com o Macaco, junto com o Dico Lima, e eu falei para eles que não tinha condições de eu focar em perder peso, focar no adversário, treinar como se fosse para lutar, sendo que eu estava resolvendo o problema, que eu preferia que a luta caísse, que a luta fosse cancelada pela primeira vez, eu nunca corri de nenhuma luta e eu acho que eu também não corri dessa, acho que eu fiz a coisa mais certa do mundo, né, e eu resolvi pedir para sair da luta, na hora que a gente mandou mensagem para o UFC, o UFC entendeu na hora, mandou resolver o meu problema, eu resolvi, pô, e estou pronto de novo, voltei, estou 100% pronto, né, quero continuar nessa pegada, focado, me dedicando, esperando a minha oportunidade. Show de bola, ô Charles, muito obrigado, né, eu sei que te peguei na correria, estar no meio da rua, entre dois treinos, para finalizar, então por favor, manda só um recado para os seus fãs no Brasil que vão ver esse vídeo, o que eles podem esperar do Charles Broncos no dia 12, e se possível, arrisca aí um palpite de como e quando essa luta vai acabar. cara, agradecer a todo mundo pelas mensagens positivas, por todo mundo que vem acreditando no meu trabalho, até as mensagens negativas também, que isso serve como gasolina para mim, para que eu possa poder mostrar que eu posso de verdade, né, tem muitas mensagens construtivas, também tem muita mensagem de caras que acho que nunca colocaram uma luva para nem colocar uma luva nem um kimono, que não sabem nem o que estão falando, mas faz parte, faz parte disso tudo, Diego, aprendi uma coisa na minha vida, Tony Fagos vinha de 12 vitórias seguidas, eu olhei lá nos nomes de todos os 12 lá, o nome do Charles Oliveira não estava lá, então não tem como eu falar para você que eu perco o que eu ganho dele, só vai saber quando fechar a grade, então essa é a real, os caras falam, mas Alcona é um fenômeno, realmente é um fenômeno, um cara que tem uma trocação afiada, mas o meu nome também não está lá no share dog dele como derrota ou como vitória, a mesma coisa, isso eu falo contra o Khabib, ele tem 29 vitórias seguidas, o meu nome não está lá, então não tem como a gente saber, a gente só sabe quem vai ganhar ou quem vai perder na hora que fechar a grade, e às vezes, irmão, às vezes não é o dia do cara e o cara vai lá e perde, então nem sempre é aquilo que a gente quer, nem sempre é como vai ser, família, obrigado de todo o coração, todas as mensagens que chegou para mim, a todo mundo que vibrou com essa nossa conquista de ter marcado essa luta, pode ter a maior certeza do mundo, dia 12 de dezembro, por toda a fé em Deus, ele vai me abençoar mais uma vez, a gente vai sair com a vitória de lá, eu acho que essa vitória vem a partir do segundo round, acho que eu finalizo no segundo round, acho que o primeiro round vai ser um round de muito estudo, tanto o meu quanto o dele, e a partir do segundo round eu acho que ele vai começar a errar, porque vai ver a evolução da minha trocação e com certeza a finalização vem, vocês sabem, meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu de oportunidade, aquilo que aparecer a gente vai pegar. Show de bola, Charles, brigadão, eu moro em Jans-Vegues, estarei lá no evento, a gente se vê então. É isso, estamos juntos, é nóis, fica com Deus. Abraço. Abraço.